Fala aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Let's Go Lugia e bora lá então garotinho Bora lá então a gente tem que já zerar esse game rapaziada, vamos zerar esse game finalmente Vamos lá então comprar algumas coisinhas pra gente já gastar aqui na liga, eu tô com muita grana, meu Deus do céu, nem eu sabia que eu tinha tanta grana assim Comprar aqui uns Rester, comprar aqui uns Max Potion, acho eu que isso daqui que a gente tá comprando vai dar conta do recado tá Comprar mais esse aqui, vai que né, vai que, nossa sobrou muita grana, mas muita grana, então grana não é o problema aqui Deixa eu ver se eu só confirmar se eu desliguei a XP Share, pronto, desligando a XP Share e vamos lá, deixa eu só passar você mais pra cima Vou ser pra cima, vou ser pra cima, e cadê o... opa, aqui você pode ser pra cima também Tá faltando minhas Max Potions, agora sim, tudo organizadinho e agora sim também que tá todo mundo no nível 60 tá garotinhos Vamos lá, eu não lembro quem que era que o menino começava Eu vou deixar a Jinx na frente, vamos lá então né, enfrentar aqui pra começar o nosso queridíssimo Will Eu não sei a voz desses caras, mas vamos lá né Bem vindo a Liga Pokémon, obrigada Permita-me apresentar, me chamo Will Tenho treinado por todo mundo para melhorar meus Pokémons do tipo Psíquico E por fim, eu aceito, eu fui aceito na Elite dos 4 Só posso seguir melhorando, é impossível que eu perca Então vamos lá rapazes, vamos lá Vamos lá, enfrentar o nosso queridíssimo Will Eu deixei todo mundo no nível 60 que eu acho que vai tá bem equilibrado tá Ele começa então com um Chateau no 55 Bom, Jinx, faça o seu trabalho acertando o Blizzard Errou, e ele vem e acerta o Confusion Ray, ok Blizzard, por favor Jinx, faça o seu trabalho e acerte o Blizzard Ok, muito obrigado então, ele acerta, ela acerta o Blizzard Provavelmente vai ser reticulado aqui no nosso Chateau, eu espero Ok, muito obrigado Jinx Vem aí então, Alakazam Vamos trazer o Girafarig Girafarig pode ser uma boa, que a gente tem tanto o Stomp, que pode ser uma boa, que é o Stab Quanto o Shadow Ball, que dá o super efetivo né Vamos de Stomp, que é o Stab, a gente segura aqui o nosso Psyc, né Já que também somos Psycs E a gente vem com o Stab no Alakazam Uou, ele segurou Vamos ver quanto o Shadow Ball vai tirar Vamos ver então, o Shadow Ball vai tirar um pouco mais, um pouco menos, vamos ver Mesma coisa, exatamente a mesma coisa velho Eu vou só me rilar Eu vou só pra me rilar pra evitar problemas né Agora, uuuh, acertou o Hypnosis Isso aí é triste Isso é triste, a gente pode então de Full Restore Ok, ele vem então novamente de Psyc Não tira muita coisa, a gente vem pra finalizar o Alakazam Com o Shadow Ball, famigerado Bola Sombria Ok, muito obrigado Vem agora Jinx Jinx do lado de lá A gente vem com Typhlosion Pra dar aquele Flamethrower Que o mundo todo gosta de ver Não só brasileiro Os angolanos também Portugueses Todo mundo que fala português Gosta de ver Vem aí o Slobro A gente pode trazer então aqui o Pikachu O Pikachu O Slobro então já tá na nível 58 hein garotinhos Bem alta hein A gente vem então com aquele Thunderbolt gostoso Pra dar aquela finalizada O Pikachu Se mostrando né Aqui Mostrando seu verdadeiro valor aqui nesta série Incrível Como foi Legal usar o Pikachu Impressionante mesmo Vemos então de Flamethrower Aqui também no Exeggutor Pra gente já provavelmente finalizar o Exeggutor Tá todo mundo no 60 né Menos o Typhlosion que tá no 62 Porque é o nosso inicial Eu gosto sempre então de deixar o inicial Um pouco de nível acima Bom Dobrando por último então Vem a Clefable A gente pode trazer o nosso Skybury Já que Clefable é do tipo É... Fada E o Skybury então tem o seu Steel Wing Que dá super efetivo Olha só O Clefable já está no nível 60 também hein garotinhos Não foi o suficiente A gente vem então pra mais um Steel Wing Agora por favor venham com um crítico Venham com algum auxílio pra gente E foi o suficiente Agora provavelmente aquilo ali deve ter sido o Minimal Damage Mas conseguimos Acho que usamos todo mundo aqui contra o Will Valeu Will Obrigado A gente tem que falar de novo com ele Pra ele liberar a sala E vamos só Rilar aqui a Girafarig Ok Se eu não me engano o próximo é o Koga né Tipo Poison Tá deixa aí o Jinx mesmo Vamos ver então se é o Koga Exatamente o Koga Hahahaha Sou o Koga da Elite dos 4 Qual é a graça Vivo nas sombras como um ninja Te confundirei Te destruirei com meu estilo Posso confundir ou envenenar os meus adversários Prepare-se para ser vítima de meus imprevisíveis e alucinantes técnicas Mas a força bruta não é tudo contra alguns pokémons Você vai ver Eu dei uma pausa dramática ali antes de começar a fala do Koga Porque eu tava tentando lembrar como que foi que eu fiz o ha 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 E vamos lá então E tentar enfrentar aqui o Koga Que começa com o seu Ariados Nível 55 Então provavelmente Primeiro pokémon do Do H rapaziada Aqui é nível 55 E o último no 60 Provavelmente tá nessa progressão aqui Com todos os membros da Elite dos 4 Jinx Foi o suficiente Pra dar aquele Psyche aqui E derrotarmos o Ariados do Koga Vem aí o Glyce Agora a gente pode então Deixar a Jinx Já que ela tem o seu O seu Blizzard E o que pode dar um dano vezes 4 Porém Errotou o Fire Fang Vamos então aqui com o Blizzard Novamente agora ela acerta O Glycegore Provavelmente não vai conseguir Segurar né Esse Blizzard Assim espero Boa Boa rapaziada Boa Muito boa mesmo Conseguimos derrotar aqui o Glycegore Jinx Passa então para o nível 61 Tranquilidade pura Vem aí um Crobat Vamos continuar então aqui né Contra o Crobat Com Jinx A gente pode vir agora de Psyche Jinx Que tá rápida Pra caraca Garotinho Tá rápida E forte Pra caramba Conseguimos derrotar o terceiro Pokémon Aqui do Koga Somente com a Jinx Ok Temos agora O Monkey A gente pode deixar novamente aqui A Jinx Que tá dando Contíssima do recado Vem novamente com o Psyche Contra o Monkey Que o Monkey Tá meio pequenininho Não sei o que vocês acharam Eu achei ele meio pequeno Mas ok Hit Kill No Monkey Também Caraca Jinx Quem diria hein Mostrando para que veio Vem aqui então O Venomoth Venomoth Nossa 55 Jinx Com mais um Psyche Será que a gente vai Swipar o Koga Com a Jinx Cara Não Não é possível Não Isso não é possível não Só não é possível Porque ele tem Fortress E aí a gente traz O Typhlosion Para dar aquele Flamethrower Fortress também conhecido Como MC Bola Para quem está assistindo A nossa série De Nuzlocke De Volt White 2 Bora lá Então Conseguimos derrotar aqui O Koga De boa rapaziada Achei de boa A gente conseguiu derrotar O Koga A gente ganha Maita de uma grana É Koga Não foi Dessa vez E aí está O Bruno Eu vou usar Só uma Hyperpush Aqui na Jinx E eu acho Que eu vou usar Um Error Eu tenho um Error Aqui Tenho Max Error É Tem que ser Então Max Error Deixa para depois Deixa para depois Vamos lá então Bruno Deixa eu pensar Na voz do Bruno Ele tem uma voz Meio arrogante Sou o Bruno Da Elite dos 4 Treino Sempre Ao máximo Porque confio Em nosso potencial Por isso Somos tão forte Não parece que tenha medo Porque Tu Arjor Tua Carra Diria que está Desejando começar o combate Perfeito Prepare-se Você cairá Adiante do nosso Imenso poder Ah Vamos ver então Meu querido Vamos ver então Meu querido Bruno Vem aí então O Bruno com seus Pokémon Tipo lutadores E tem o Onix O bom do Onix Que ele cai Para um Psyche Que facilmente Já que a Special Defense Do Onix É quase nula Então é isso Tem muitos problemas A gente consegue derrotar Aqui o Onix Jinx Se mostrando Olha a Jinx Vou dar uma variada Para não ficar só a Jinx No bagulho Deixa eu então trazer Aqui Girafarig Para dar aquele Psyche Que O brasileiro gosta O angolano gosta E o português também gosta Boa Gostamos de ver O Hitmonchan Também foi para a vala Aqui com o nosso Girafarig Vem agora o Stilex Ok Vamos trocar um pouquinho Trazer novamente o Typhlosion Para dar o seu Famigerado Flammy Thrower Eu gosto demais A animação do Flammy Thrower Uma das animações Que eu mais gosto Exatamente Conseguimos derrotar O Stilex Também E o nosso queridíssimo Bruno Enquanto o Typhlosion Passa de nível Trazer novamente o Girafarig Contra o Hitmonlee Um dos pokémons lutadores Que eu mais gosto Tem inclusive Miniatura do Hitmonlee Sempre que aparece o Hitmonlee Eu falo isso E vou Falar novamente Conseguimos derrotar aqui O Hitmonlee Na tranquilidade Com o Girafarig Quase Quase passando de nível Vem o Poliwraff A gente pode trazer O Pikachu A gente tem vantagem Contra tudo Que se trouxeram aí Garotinho O Poliwraff Que está achatado Inclusive Ele está meio estranho Eu sempre achei Esse sprite aqui Do Poliwraff Bem estranho Desde a época Que a gente enfrentou O Chucky Ok Foi o suficiente O Pikachu Com apenas Um Thunderbolt E vem aí O Machamp Contra o Machamp A gente pode trazer O Girafarig Novamente O Girafarig Vem com seu Psyc Lembrando que o Machamp Está no nível 60 O mesmo nível Do nosso Girafarig Da nossa Girafarig E não foi o suficiente Conseguimos derrotar O Bruno Também Girafarig Passa para o nível 61 É Bruno Meu querido Não está fácil Para ninguém Vem então aí Aberta É É a Berta Não né É a Erika É a Erika Ah não lembro o nome dela Eu não lembro o nome dela Sei que ela tem Pokémon Tipo Noturno Vamos ver então Karen Sou a Karen Da Lilith Dos 4 Você é Hannah Exatamente Sinto que estou famosa Isto é Isso está ficando Interessante Essa não seria uma voz Que ela tem Definitivamente Ela não teria essa voz Eu gosto dos Pokémon De tipo Trevas Me parece que A sua presença Em combate É imponente Acredita que Poderá Detê-los Espero que se esforce Ao máximo E que esse combate Esse combate Vale a pena Vamos lá Ela tem Ela definitivamente Não tem essa voz Ela tem tipo Uma voz É imposta Tá ligado Vamos lá Tipo uma voz Ah Eu sou a Zika Membro do bagulho Tá ligado Tipo Ela não Definitivamente Não tem essa voz De velhinha Que eu fiz Vamos lá Vem aí então Haldun Ok O Haldun É um dos Pokémon Que segura Ataque do tipo Fada Se eu não me engano Eu vim de Willowisp Errou Bom Se você vier de Willowisp Pode ser interessante Já que eu vou Aumentar o nosso speed Mas abaixa o nosso ataque É Não é tão interessante Play Rag Provavelmente vai dando Neutro Uou Crítico Tranquilidade Hitkill Obrigado Grambul Foi pra isso que eu te trouxe Grambul Vem aí o Valeu Plume A gente pode trazer então Typhlosion Typhlosion Pra dar aquele Flamethrower E dar conta do recado Eu tô tentando diversificar Bastante Os Pokémon Que aparecem aqui Da Elite Pra gente Ver todo mundo Do time Pra ser justo Com todos Typhlosion Então ganha daqui um pouquinho Vem aí o Umbrun A gente pode trazer O Grambul Novamente Pra dar aquele Play Rag Que o brasileiro Gosta de ver O angolano Gosta de ver E o português Gosta de ver Não vamos Tirar nenhum povo Aqui Mas então Aquele Play Rag Play Ruff Play Rag Não sei como Por anuncio Eu vou chamar de Play Rag Porque é assim que Eu espero que seja certo Super efetivo Hitkill Tranquilidade Pra falar a verdade Eu acho que se tivesse Do 55 Também seria bem tranquilo Porque eu tô achando Bem de boa Não sei vocês Mas eu estou achando Bem de boa Vem aí Apenas um Tandera Bolt Foi o suficiente Maravilha Vem aqui O Vial A gente pode vir Tanto com o Grambul Quanto com o Typhlos Até mesmo com o Skarmory Cara Vou trazer o Skarmory Vai Vamos trazer o Skarmory Pra dar aquele Aquele Steel Wing Pra ver se vai ser o suficiente Pra ver se a gente mostra Um pouquinho a mais Do Skarmory Pra vocês Super efetivo Foi o suficiente Valeu Skarmory Mostrando que também É útil Também é válido A sua participação aqui E contra o Gengar A gente vem com o Psyche Já que Shadow Ball Não afeta o Girafarig Já que ele é do tipo Normal Girafarig Então Com o seu Belíssimo Psyche Pra finalizarmos O Gengar GG Rapaziada GG Foi-se para a Karen E agora Sobra só O campeão Ele mesmo Lance E pro Lance Eu vou começar com o Pikachu Esperando que ele comece Com o Gairadus Vamos lá Vamos lá Então Lance Meu querido Deixa eu pensar Numa voz para o Lance Eu estava te esperando Hana Sabia que finalmente Seria capaz De chegar até o Min Até Min Não foi nada Fácil Chegar aqui Agora preciso Vencer o campeão Não precisamos Mais palavras Devemos lutar Para decidir Quem é o mais Forte dos dois Como treinador Mais poderoso E campeão Da liga Pokémon Eu Lance O mestre dragão Aceito Do desafio Vamos lá então Enfrentar o nosso Último Grande desafio Aqui Pokémon Let's Go Lugia Batalha contra O Lance Que vai começar Com seu Dragonair Comecei errado Na expectativa Que ele começasse Com o Gairadus Fui Trô Lá do Brasil Já começamos Então aqui Com aquele Thunder Wave De boa Ele Uh Ele ficou paralisado Mas ele tem aquela habilidade Que já Rapidamente se cura Vamos de Thunderbolt Tirou um pouquinho A mais da metade Ele vem de Outrage E finaliza O nosso Pikachu Triste demais Vamos então Com o Play Rug Aqui do Grambul Contra o Dragonair Já que O Outrage Não ia funcionar Na gente Já que somos Tipo fada E somos imune A golpe dragão Tranquilidade Tranquilidade Muito bem Muito bom Muito bom Muito bem Muito bom Aerodactyl Vou trazer a Jinx Sem confiança Nenhuma Do que eu posso Fazer Vou trazer A Jinx A Jinx Com o seu Blizzard Por favor Jinx Acerte o seu Blizzard Ele errou O Super Sonic Ai gente Acertou O Blizzard Maroto Aquele Blizzard Gostoso Que gostamos De ver E foi Hit Que o Muito obrigado Jinx Se mostrando Aqui Uma verdadeira Vitoriosa Tem ai O Dragonite A gente pode trazer O Grambul Novamente Tem mais 4 Pokémon Nosso queridíssimo Lance A gente pode vir Então de Play Rough Novamente Ele acerta O Thunder O Thunder Entra O Thunder Machuca O Thunder É um dos mais Golpes Fortes De Elétrico Deixa a gente Paralisado O que é Bom Porque a gente Fica mais rápido Mas a gente Corre risco De perder Um turno Foi o suficiente Um Play Rough Para a gente Conseguir finalizar O Dragonite Ok Vem ai então Mais um Dragonite O lance cheio Dos seus Dragonites Já que estamos Paralisados Vamos aproveitar Aqui Já que estamos Mais rápidos Graças a nossa Habilidade Também conhecida Como Kickfit E foi Mais um Play Rough Na cara Do Dragonite E mais um Dragonite Foi para Valar Garotinhos Tranquilidade Total Tranquilidade Total 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 E vem ai agora O Gairados Agora que era a hora Da gente conseguir Usar o Pikachu Vamos continuar Aqui com O Granbull Que está Bem forte Bem forte mesmo Opa Intimidation Não é nada bom Vou ter que tirar você Trazer girafariga Vai Vamos trazer girafariga Ele vem de Rain Dance Tá bom Vamos gastar Um dos nossos Trinta Revives Trazer o Pikachu Aqui à tona À tona E usar uma Hyper Potion No próprio Pikachu Ele vem de Waterfall Vai ser um dano Perigoso Aqui A gente provavelmente Vai sacrificar Aqui girafariga Muito obrigado Girafariga Para a gente trazer Aqui a campo Ele O Pikachu Que vai dar Conta do recado Com o seu Thunderbolt Da 9x4 Que está boostado Também Graças A Rain Dance GG Tranquilidade Garotinhos Tranquilidade E aí Por último Então Os últimos Das cabeças chatas Vem aí O nosso Queridíssimo Kingdra Eu posso deixar Pikachu Já que vai dar Um dano Neutro No Kingdra E para a gente Dar aquele Thunderbolt Aquele Thunderbolt Será que vai ser O suficiente Acho que não Acho que a gente Vai ter que gastar Mais um turno Exatamente Ele vem de Rain Dance Agora Deixando o Kingdra Mais rápido Graças a sua habilidade Ele vem de Scald Scald Vem e dá Um baita dano No Pikachu A gente vem então Com o Granbull Granbull Para ser mais rápido Que o Kingdra Não vai ser Ele vem de Scald Que provavelmente Vai segurar O Granbull Para dar O seu Play Rug E Aniquilar O Rei Dragão Também conhecido Como Kingdra E o Granbull Tomou conta Da situação Chega ao nível 63 Maravilha 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 E conseguimos Derrotar O Lance É meu querido Eu sei que é uma Sensação estranha Mas eu Cresci para ser A melhor Hanna 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 Cresceu para ser a melhor Oh não temos tempo Não temos chegado a tempo Se não fosse tão lento Professor Carvalho Aí está a nossa mamãe Aí está o Professor Carvalho É meu querido Conseguimos E foi de boa Foi de boa Os pokémons Que o jogo te dá Te ajudam demais Aqui na liga Tá rapaziada Bom É isso Tá rapaziada Espero que você tenha gostado Não esquece então De deixar aquele like Se você gostou do conteúdo Se inscrever Caso você não seja inscrito E tenha gostado Aqui desse vídeo Ativar o sininho Caso seja inscrito Tem a opção também De seja membro Caso você queira ajudar Financeiramente um pouquinho O canal Caso você não Tenha essa oportunidade Não consigo ajudar Financeiramente o canal Fique tranquilo Que apenas o seu like E o seu comentário Já massageiam demais O meu coração E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra você que assistiu esse vídeo Até agora Fiquem bem Valeu Falou E Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti